Vocês pais vão entender, vocês têm uma filha, uma adorável menininha que se espela em vocês e os adora de um modo que jamais teriam imaginado. Eu me lembro como sua mãozinha se encaixava dentro da minha, como adorava se sentar em meu colo e encostar sua cabeça no meu peito. Dizia que eu era o seu herói. Até que chegou o dia em que ela quis usar brincos e pediu para levá-la de carro até uma esquina antes do cinema. Em seguida começou a pintar os olhos e usar salto alto. A partir desse momento você fica em constante estado de pânico. Se preocupa com que ela saia com o rapaz errado, o tipo de rapaz que quer apenas uma coisa. E você sabe exatamente o que é essa coisa porque é a mesma coisa que você quis nessa idade. Aí ela envelhece um pouco e você para de se preocupar com o rapaz errado e passa a se preocupar com o rapaz certo. E esse é o maior medo de todos porque aí você a perde. E num instante você se vê sentado sozinho numa casa grande e vazia com arroz no seu smoking imaginando o que aconteceu à sua vida. Foi há seis meses que isso aconteceu aqui. Foi apenas seis meses que a tempestade caiu. São crianças, por isso são chamados de pertinentes. E aí papai, apaixonado. É melhor você se casar. Está começando a ficar velho aqui. O alto é tão alto e ele é... Ele é tão alegre. Um chato de tão alegre o tempo todo. Mas ele tem, tem. Ele tem um bom coração. Eu vou fazer. Olha só, nosso garotinho tá crescendo. Eu cheguei no segundo andar e ele tava lá, dançando, alto, forte, cheio de estilo. Eles se apaixonaram. Isso acontece. Ele é um bom rapaz? Eu não sei. Ele é de boa família? Eu não sei. Ele é de respeito? Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Acho que chega um momento na vida em que a gente precisa encontrar alguém especial. Sossegar o fardo, ter um relacionamento. Eu tô curtindo. Uma decisão madura. Tipo, namorar? É, namorar. Ai, meu Deus. Eu vou me casar. Eu vou me casar. Você vai se casar? Eu vou me casar. Então, você acha que ela serve pra mim? Ah, super, super divertido e você é o maior chato. E ela te completa. Ela é bonita, Ada. Ela é tipo uma cientista sexy. Meu irmão, tem que ir lá e virar homem. Tem que falar com ela. A gente conta com você, cara. Vai lá, vira. Eu vou tentar a sorte. Arrebenta. Estamos indo bem. Quer dizer, olha, eu não vou mentir pro senhor. Teve vezes em que eu quis... Matar ela, mas... Igualmente. Acabei não conseguindo. Mas eu te amo. Eu tô completamente apaixonada. Eu não quero saber se você acha tarde. Eu tô falando assim mesmo. Fala alguma coisa. Peraí. Você tem que saber... Que se chegar mais perto... Eu não vou te largar. Com esta mão... Eu espantarei suas tristezas. Sua taça nunca ficará vazia. Pois eu serei o seu vinho. Ah, a senhora Everglut. Está encantadora, esta noite. O que diz esse senhor Everglut? Chamá-lo de pai? Se o senhor insiste, é claro. Com esta vela... Iluminarei seu caminho na escuridão. Com esta aliança... Eu peço a você... Que seja minha. Se inscreva-se... Não vai parar... Se inscreva-se... Se inscreva-se... We can dance in slow motion And all your tears will subside All your tears... Ainda bem que a gente chegou na roda. É. O que acontece agora? O que acontece agora?